Novo campus na Uniabc, agora gente, esse é só o projeto, mas agora tá cheirando a tinta, tá novíssima universidade aqui, com salas maravilhosas, e ficou assim mesmo, viu como tá aqui no projeto. Aliás, parabéns pra esse projeto, viu doutor Bolano? Não, você deve agradecer o professor Ferreira, que é o idealizador disso tudo. E a nós, restou a missão, de nós botarmos vida aqui no meio. Vocês estão colocando vida através dos professores, obviamente. Dos professores, dos alunos, né, do corpo técnico administrativo, e nada melhor do que um professor pra falar a respeito. E aqui nós trouxemos a professora Cíntia, que coordena o curso de hotelaria, único, primeiro no grande ABC. Aqui não dá pra gente falar muito do curso de hotelaria, mas pelo menos uma pinceladinha, né professora? É, nós somos o primeiro curso de hotelaria do ABC, com formação em dois anos, uma formação rápida, nível superior, mercado em franco desenvolvimento. E só pra vocês terem uma ideia, até 2012 estão previstos 200 hotéis no Brasil. Então, tá aqui a profissão do futuro. E não se esqueça, você pode trabalhar no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, Mercosul. Hotelaria é o futuro. Olha, então tá dado o recado aqui, hein. É fã também de hotelaria, já deu pra perceber. Você que tá querendo ingressar na universidade, então tem muitos cursos, vem até aqui, faça sua inscrição até dia 28 do 6. Ou então não precisa nem vir até aqui, viu. Pode ser nos shoppings também, São Caetano, Shopping São Caetano, ABC Plaza e no Shopping ABC também. Ou então pela internet. Você tem internet aí em casa, ó. www é o endereço, tá? www.uniabc.br Ou então tira as dúvidas pelo telefone 0800-1942-33, 24 horas. É a Uniabc.